Bruna, cuidar do cabelo é fundamental pra deixar os fios sempre bonitos e saudáveis, né? E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Cabelo cacheado dá um trabalhinho bom, mas é super gostoso de cuidar, eu amo. E é por isso que eu vim aqui num salão especializado em cachos e, ó, vou revelar aí alguns truques que eu tenho com o meu cabelo pra gravar no dia a dia. Vamos ver? Gente, olha só, já tô com a tesoura na mão aqui pra falar de uma coisa que é polêmica. Muita gente diz que o corte no cabelo cacheado tem que ser a seco. Então, peraí, muita calma nessa hora. Olha, faz tempo que eu não fazia. A última vez que eu cortei o cabelo foi numa matéria também. E, ó, vale ressaltar que um cachinho só que a gente corta, gente, no cabelo cacheado, tem que ter mais cuidado ainda porque um cachinho encolhe muito. E aí, Luana, o corte no cabelo cacheado deve ser a seco ou molhado? É muito perigoso, sim, você cortar o cabelo molhado com quem não tem experiência em cabelos cacheados, né? Mas, com experiência, isso depende completamente do profissional. Então, não tem regra, né? Isso vai muito do profissional. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso sozinhos. Não, não. Ela já tá nervosa aqui. Não, deixa eu guardar aqui, mulher. Tirei já. Agora, outra coisa que eu acho muito importante falar, gente, definição e frizz. Eu acho que são duas coisas que é muito difícil a gente conseguir. Quando a gente fala em definição, né, a gente fala automaticamente em menos volume. E menos volume, menos frizz. O volume e o frizz, eles andam ali de ladinho. É mesmo impossível que você tenha um cabelo com volume e sem frizz, a não ser que você tenha muito cabelo. Pra gente dar definição, como é que a gente vai fazer? A gente precisa de três pilares, que são corte em dia, tratamento e finalização. E falando em definição e finalização, acho que é um ponto assim, gente, pra quem tem cabelo cacheado, esse pra mim é o top master, assim, de cuidado com o cabelo. Dá uma dica, assim, de segredo pra definição na finalização. Usar pouco produto, pouco creme, mas um bom creme, um creme de qualidade. E o cabelo bem encharcado, né? E uma escova. Escova é perfeita. E aí tem uma escova, claro, adequada pra cabelo cacheado. Porque você já faz a fitagem ali com os dentinhos abertos, isso é super importante também, né? Sim. Day after, meu povo! Confesso que eu tenho dificuldade. Devo dormir como? Pra amanhã eu ainda manter o resultado, assim, dos cachos bonitos. Olha, se você conseguir usar acessórios de cetim, touca de cetim, chuchinha, fronha, e aí no dia seguinte você passa um olhinho, amassa e tá tudo certo. Falando em cetim, vou contar pra você o que eu fiz pra vir gravar hoje. Porque, ó, gente, acho que muita gente que tem o cabelo cacheado passa por isso. Usei aquela touca difusora de cetim. Então é super... Eu usei também. Você usou também? Ai, que mara! Tinha encaixeadas. Então isso é muito prático, porque enquanto você tá me maquiando ali, aquela touca tá agindo e é uma touca difusora que a gente acopla o secador no final, na tromba, né? A gente costuma dizer que ela tem uma tromba, porque ela é bem extensa, e o ar vai vindo ali, não vai diretamente na raiz. Realmente dá menos linda, ela dá menos estática, então o cabelo seca ali no lugarzinho e é muito fácil, facilita muito a vida. Olha, adorei esse volume, viu? Vou usar com certeza. Gente, o legal do cabelo cacheado é que dá pra ser diversificado, né? Uma hora eu posso estar com ele mais baixo, outra hora com muito volume. Ladine, agora eu quero saber dos fios lisos. Me conta, como é que são os seus cuidados, hein? Olha, Cris, eu adoro um cabelo liso e acho que esse visual tem tudo a ver com o meu estilo e com a minha personalidade. E a busca pelo liso dos sonhos pode ficar mais fácil com algumas dicas e truques. Isso quem garante é o cabeleireiro Vitor Albuquerque. Tudo bom? Olá, bom dia, tudo bem? Vitor, pra começar, o que é que a gente precisa saber? Antes de mais nada, quando se fala de cabelo liso? Hoje em dia, quando se fala de cabelo liso, a gente tem duas propostas. Do liso natural e o liso ativado por algum produto orgânico, aquelas progressivas. Então a gente tem dois tipos de cuidados pra esses dois tipos de lisos. Então vamos mostrar na prática como é que a gente cuida de um liso? Vitor, eu nunca fiz nenhum tipo de escova progressiva, inteligente. Meu cabelo é super fininho e por isso ele precisa de um cuidado mega especial, né? Exatamente. O cabelo fininho é muito frágil. Quando eu faço essa ação mecânica, o produto ele penetra mais no fio e acaba selando. E outra dica muito importante pra cabelo fino é na hora de desembaraçar onde as mulheres mais sofrem, né? Ó, eu venho pegando a pontinha e começo sempre pela ponta do cabelo. Primeira coisa muito importante, tá? Cabelo fino, usa esse protetor térmico, tá? Hoje no mercado a gente tem dois tipos de protetor térmico. Uma base de creme e uma base de água. A base de cabelo fino, a gente sempre usa a base de água, tá? Pra não pesar muito no cabelo. Isso é muito importante, tá? E esse item, Vitor, não pode realmente faltar no meu dia a dia. Eu uso sempre, até porque eu vou te contar. Isso aqui é meu universo. Eu amo, ó. Secador, chapinha, babyliss, uso sempre. Às vezes a chapinha é muito profissional, ela é muito esquente. Então a gente usa uma temperatura um pouco mais baixa, porque seu cabelo é muito fininho. Tudo ele alisa mais rápido. Então uma temperatura baixa a gente usa com moderação que a gente pode. Quando a gente fala de secador, qual seria, por exemplo, a distância ideal dele pra o fio? Normalmente a gente usa com 30 centímetros de distância do cabelo, tá? Uma porque o cabelo é fino e uma porque um cabelo fino, o couro é mais sensível também. Com todas essas fontes de calor, acaba tirando um pouquinho a água do fio. Então é preciso que se faça mais hidratação? Como é que funciona essa parte de tratamento? Cabelo muito liso, se for natural, a gente não precisa repor muito a queratina. Sim. Então a gente usa mais, a gente repõe mais lipídios pro cabelo, mais nutrição do que reconstrução. Mas a gente tem que fazer um cronograma bem bacana no cabelo, sempre. Então vamos secar? Vamos sim. Vitor, e as pessoas que costumam alisar os fios? Quais são os cuidados que precisam ter? Ele tem que ter uma reconstrução maior, uma reposição de queratina maior, um protetor térmico maior quantidade. Essas mulheres que alisam os cabelos também podem descolorir? O legal é sempre estar fazendo um teste antes, ver se o cabelo dela é compatível também, porque dependendo de algum alinhamento térmico, não é compatível também com o produto de descoloração. Então a gente tem que sempre fazer um teste antes. Esse excesso de química muitas vezes pode fazer com que os fios tenham pontas duplas, né? Aí precisa cortar com mais frequência? É. O cabelo fino, ele tem uma tendência a ter mais ponta dupla do que o normal. Então é legal sempre a cada três meses, sempre estar fazendo bordado, cortando sempre pontinha, sempre importante pra dar mais força e mais vida pro cabelo. Obrigada, Vi. Nada, obrigado, Leo.